Umaitá Geral. Apoio. Dalpozo. Economia todo dia. Sorte Mania. A sorte mais perto de você. Muito bem, 18 horas com mais um minuto, 18 e um horário oficial do Brasil. Alô você, muito boa noite, estamos chegando a partir de agora com notícias, com informações aqui na programação da sua TV Cultura, Rede Umaitá. Está no ar a partir de agora ao vivo o nosso Umaitá Geral. Umaitá Geral dessa sexta-feira. Sexta-feira hoje, dia 16 de outubro do ano de 2020. Abraçando você que já estava na ótima companhia do padre Reginaldo Manzotti. E a partir de agora vai junto com a gente em quase uma hora de notícias e informações aqui da cidade de Guarapuava e também de toda a nossa região. E você confere o que é notícia, o que foi notícia nesse plantão de ontem, quinta-feira para hoje, sexta-feira. Várias apreensões nas últimas horas por parte do 16º BPM. Destaque, denúncia na rodoviária. Rodoviária Municipal de Guarapuava teve uma denúncia anônima, foi acionada a polícia militar e uma grande quantidade de pacotes de cigarros oriundos do Paraguai. Ainda, Porto de Paranaguá, hein? O Porto de Paranaguá é referência, referência no nosso estado do Paraná para todo o Brasil na exportação de ônibus. No bairro Boqueirão, nas últimas horas, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica. O marido teria chegado embriagado e teria agredido e proferido ameaças. Ainda hoje, num trabalho em conjunto, operações com cães do 16º BPM, juntamente com agentes da Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma grande apreensão de cigarros. Distrito do Guará, vizinhos da área central de uma danceteria de uma casa noturna, não aguentam mais. Nas últimas horas, a polícia militar foi acionada para atender uma briga. Tudo isso e muito mais eu destaco para você a partir de agora, aqui no nosso Maitá Geral, que só está começando. Prepare-se, 100 papas na língua. A partir de agora, está no ar o meu, o seu, o nosso, o Maitá Geral. Muito bem, 18 e 7, horário oficial do Brasil. 18 e 7, que bom terminarmos juntos mais uma semana. Que bom terminarmos aí a sexta-feira. Tempo, nesse momento, a temperatura 21 graus na área central, aqui da cidade de Guarapuava. Tempo nublado, não há previsão de chuvas aí para as próximas horas em Guarapuava e também em nossa região. A partir de agora, está valendo um título de capitalização, sorte e mania.